Zona rural de Uberlândia, nós estamos a 20 quilômetros do centro comercial da cidade e nós estamos agora entrando aqui pela mata, você dá uma olhada é uma estradinha, é uma picada na verdade aberta e foi por aqui que os bandidos passaram, levando a caminhonete que eles tomaram do sargento militar do corpo de bombeiros da cidade de Uberlândia ali na frente a caminhonete e o corpo de um dos bandidos aqui já estirado no chão tá vendo esse equipamento? Os bandidos compram esse equipamento geralmente no Paraguai depois do crime contra o sargento do corpo de bombeiros a intenção não era tanto nem mesmo levar a caminhonete porque é uma caminhonete que segundo a gíria deles estaria bichada ou seja, uma caminhonete agora que é alvo de perseguição da polícia de todo o país resultado, eles vieram para tirar aquele equipamento você vê aqui, dá uma olhada, mostra aqui Ronivon olha aqui, farda novinha que o sargento militar tinha na caminhonete essa ação aqui foi realizada por três indivíduos dois lá no momento, quando balearam o sargento do bombeiro e três nessa atividade aqui hoje na parte da manhã creio que tem mais indivíduos ainda associados a essa quadrilha mas nós vamos ainda levantar, a polícia civil já está atenta a isso aí já está monitorando essa quadrilha e com certeza esses indivíduos serão presos se tiver mais alguém envolvido nessa quadrilha confirmando até para o telespectador em casa entender o Hudson Joab foi morto na troca de tiros o Jezreel está baleado e ainda sendo perseguido no meio da mata e o terceiro que havia fugido no Astra que já foi preso na cidade de Perdizes exatamente, tudo indica que esse terceiro indivíduo ele se encontra baleado pela forma que nós encontramos o local aqui foi um indivíduo também que atirou na polícia militar atirou nos policiais militares e pelas características que nós temos no local aqui esse indivíduo deve estar baleado e aí e aí e aí